Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um webinar, como usar o Scrum com Trello e Placker. Esse é um webinar que a gente já tem feito várias vezes para o pessoal que usa essas duas ferramentas e é a primeira vez que a gente faz ele em português. Então, bem bacana estar com o pessoal. Tem gente do Brasil conectada hoje, tem gente de Portugal também, gente de várias cidades. Então, muito obrigado a todo mundo por se juntar a nós hoje nesse webinar e espero poder compartilhar com vocês várias ferramentas interessantes que vocês vão poder usar no seu trabalho, para os seus projetos pessoais, inclusive. E o Scrum realmente é um método que ajuda a gente a ganhar muita produtividade. Então, vai ser algo bem prático, na verdade, hoje. Então, o foco aqui não é nem tanto detalhar o funcionamento do sistema, do método, das técnicas, mas sim como realmente colocar em prática e usar um software que vai te ajudar muito nesse processo. Se a gente quiser fazer tudo de forma manual, com papel e caneta, é bem provável que você tenha várias dificuldades, mas usando as ferramentas certas, a chance de você ter bons resultados com isso aumenta bastante. Então, vou compartilhar aqui com vocês hoje a minha apresentação e depois a gente vai fazer uma demonstração de como que funciona o uso do Scrum com Trello e Placker. Tá legal? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a qualquer momento, por favor, manda aqui nos comentários ou também tem um botão, né? Faça uma pergunta, o Ask a Question aí no software do Webinar. Então, se a qualquer momento você quiser perguntar alguma coisa, manda lá que quando a gente tiver um tempinho no final do Webinar, eu vou responder qualquer dúvida que vocês tenham. Legal? Então, começando agora. Primeira coisa, né? Como lidar com um trabalho complexo? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Se a gente fosse fazer um trabalho muito simples, muito tranquilo, a gente não precisava nem fazer um planejamento. Era só, você já sabe tudo o que tem que fazer, vai lá e faz. Mas quando a gente lida com trabalhos complexos, muitas vezes trabalhos que envolvem tecnologia, que envolvem cálculos, que envolvem equipe, que envolvem pessoas, isso se torna muito complexo. As pessoas precisam de ajuda uma da outra, a gente precisa de organização, principalmente, para poder executar bem essas tarefas. Então, como que a gente lida com isso? Hoje nós vamos te mostrar por que o Scrum pode ser exatamente o método que você precisa, como implementar o Scrum com Trello e Placker para torná-lo visual, e dicas para você usar os quadros e apoiar o seu trabalho. Então, uma abordagem bem prática. E no final do Webinar também vai ter um bônus especial para todo mundo que ficar com a gente até o final. Então, eu aconselho todo mundo a ter bastante foco para atender as expectativas. E no final vai ter esse bônus para todo mundo. Beleza, pessoal. Então, começando aqui pelo framework, pelo quadro geral de como funciona o Scrum. Ele foi uma metodologia desenvolvida por Ken Schreiber e Jeff Sutherland. E, basicamente, isso aqui é uma simplificação, como o foco não é tanto detalhar, mas, basicamente, você vai ter... Tudo começa com um Product Backlog. Então, seria um Backlog, um repositório de informações onde você consegue detalhar tudo o que tem que ser feito no teu produto, seja esse produto um software, seja algo que você vai implementar na empresa, seja alguma coisa que você vai construir. Então, todas as informações do trabalho a ser executado e as tarefas vão aqui nesse Product Backlog, as características do produto. A partir daí, a gente vai quebrar esse trabalho em Sprints. Sprints são janelas de tempo. Então, o que a gente vai fazer nas próximas duas semanas, por exemplo? Tudo que a gente separar para fazer nas próximas duas semanas vai entrar no nosso Sprint Backlog. Então, a gente tem um repositório para as informações do produto e outro para as informações do Sprint. É o nosso gás que a gente vai dar nas próximas duas a quatro semanas. E aí, a gente, aí sim, vai para a execução dessas duas a quatro semanas. Durante essa execução, existe algo bem interessante chamado Daily Stand-Up Meeting. Então, todo mundo se junta, chega no trabalho de manhã, faz uma rodinha ali, uma reunião, e cada um conta o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e o que você está precisando de ajuda. E se você tiver o software para te dizer quais são essas tarefas, vai facilitar com certeza bastante esse trabalho. Depois, a gente tem... Depois que terminar esse Sprint, então, terminaram essas duas semanas de trabalho, a gente tem uma retrospectiva e uma revisão do Sprint. Então, a gente vai ver se a gente realmente conseguiu executar aquele trabalho que a gente planejou, o que não deu para fazer, o que a gente conseguiu fazer a mais, e faz uma retrospectiva para que ele fique cada vez mais adequado para os próximos Sprints. E tudo isso vai gerar um incremento no produto. Então, a cada Sprint, o produto vai melhorando consecutivamente. A gente não vai fazer tudo de uma vez, mas sempre melhorando. A ideia aqui é de melhoria contínua. Legal, pessoal? Então, aqui é um funcionamento básico do framework. E a partir daí, a gente vai entrar na parte prática. Então, eu vou mostrar para vocês como que é esse Product Backlog, porque a gente lê muito nos livros e a gente ouve muito falar, mas como que é realmente um Product Backlog, como que a gente faz esse Sprint e como tem informações adicionais que vão te ajudar bastante. Legal. Então, começando aqui pelo Backlog do produto, o nosso Product Backlog, ele é basicamente um local para você manter e organizar o seu trabalho. Também é um local onde você vai ter uma lista de tarefas e requisitos do teu produto priorizada. Não adianta a gente colocar um monte de coisa ali que a gente vai fazer, que a gente tem vontade, tem intenção de fazer. E não ter uma prioridade. Isso, a prioridade é o que vai direcionar a sua equipe. Os pontos de história como medida de complexidade. Então, esse é um conceito bem interessante que é usado em métodos ágeis e também em Scrum, que são os pontos de história. Normalmente, como que a gente mensura o trabalho? A gente mensura o trabalho usando horas ou usando dias, que é uma medida bem importante para a gente ter um cronograma, mas tem casos onde a gente não consegue dizer com exatidão a quantidade de horas. E muito menos quem vai fazer, porque dependendo de quem for fazer essa tarefa, pode ser uma tarefa complexa, que uma pessoa que é iniciante vai levar 15 horas e uma pessoa que já é mais experiente vai levar 5. Então, nem sempre as horas são uma boa medida. Existem casos, principalmente falando de trabalhos complexos, onde os pontos de história são a principal medida. Então, quantos pontos de história a gente vai levar para essa tarefa? Uma tarefa simples. Então, a gente vai levar 2 pontos de história. É uma tarefa complexa. Então, a gente vai levar 8 pontos de história, 12 pontos de história. Algo médio, então 5. Então, você sempre vai comparando. Poxa, eu tenho que desenvolver uma arquitetura de um software, aí eu vou levar 8 pontos de história, e eu tenho que, sei lá, fazer uma arte para publicar no site, que é algo simples. Então, vai ser 2 pontos de história. Então, você consegue comparar o que é mais complexo e o que é menos complexo. A gente tem também a questão das listas flexíveis, que é algo que você tem no Placker. E se você preferir fazer tudo isso no Trello, existe um power-up chamado Products by Placker, que vai te dar essas prioridades e também a possibilidade de trabalhar com pontos de história. Legal? Então, compartilhando aqui a minha tela com vocês, eu estou com um Product Backlog já feito aqui no Trello. Então, esse produto que a gente está falando seria uma estratégia de marketing de uma empresa. Então, a gente vai implementar uma campanha de marketing, esse seria o nosso produto, e para a gente desenvolver essa campanha, a gente tem várias atividades. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem que fazer... A gente separou aqui em três listas. Então, são três objetivos. Tarefas relacionadas a atrair clientes, reter clientes e fortalecer a marca. Três objetivos. Para cada objetivo, a gente vai ter, por exemplo, no atrair clientes, vai ter Google AdWords, eventos, parcerias, SEO, blog, e-mail marketing, mídias sociais, canal do YouTube, kit de imprensa, folders, cartão de visita, banners. Meu Deus, quanta coisa que a gente tem que fazer, né? E por onde que a gente começa? Bom, o Trello, ele é uma ferramenta que te dá bastante... te dá várias possibilidades de acrescentar informações. Então, por exemplo, se você passar o mouse em cima de um cartão e clicar nesse lápis, você vai ter algumas opções, né? Editar as etiquetas, mudar os membros, mover, copiar, mudar a data, você pode colocar um prazo, né? Então, são todos atributos bem importantes. Mas uma coisa que falta no Trello é exatamente a prioridade. O quanto que isso é prioritário, fazer o Google AdWords. O que é mais importante? Fazer o Google AdWords ou fazer o e-mail marketing, né? O que eu vou fazer primeiro? Então, isso é uma informação que você não tem. Outra questão, né? A questão dos pontos de história. O quanto que isso é complexo? Então, exatamente por isso que a gente instalou aqui um power-up chamado Projects by Placker, né? Para quem não sabe, para instalar um power-up, você clica aqui em Menu, Power-ups. E aqui eu já tenho ativado o meu Projects by Placker. Uma vez que você tenha esse Projects by Placker ativado, e você faz o seu login na sua conta do Placker, né? Que pode ser uma conta até 15 dias gratuita e depois tem alguns planos. Mas desde o plano básico você já tem essas opções. Você pode clicar numa tarefa, por exemplo, o Google AdWords. E ali você tem, além das informações do membro, das etiquetas e também do prazo, você tem o status, que ela está em aberto, pausada, cancelada. Você tem o número de story points, o número de pontos de história. Então, cinco. O Google AdWords aqui é considerada uma tarefa de complexidade média. E a prioridade. Então, a complexidade é média, mas a prioridade é alta, porque o Google AdWords é algo que vai trazer muito cliente. Então, prioridade alta. Tudo isso você tem, né? E você tem até mais. Se você quiser adicionar outros atributos, você pode clicar aqui em Add Plan Attribute e selecionar. Você tem também duração, esforço, budget, né? Que seria o orçamento para esse cartão. Milestone. Então, tudo isso são coisas que você pode adicionar. São campos adicionais que você tem quando você tem o Placker instalado, o Power Up. Então, para quem gosta do Trello, isso aqui já te dá várias opções. E se você quiser ainda mais, você pode fazer o login na tua conta do Placker. E aí você tem um milhão de possibilidades que você não teria simplesmente com o Power Up e com o Trello. Então, por exemplo, acabei de fazer o login aqui na minha conta do Placker. Vou clicar aqui em Backlog do produto. E aqui, então, nós temos um quadro, assim como a gente tinha lá no Trello, com atrair clientes, reter clientes, fortalecer a marca. E a vantagem aqui no Placker.com é que você consegue não só clicar e adicionar todos os atributos que eu comentei, prioridade, pontos de história, como você também consegue trabalhar com listas flexíveis. Então, em vez de você ter essas três listas, atrair cliente, reter cliente, fortalecer a marca, vamos supor que eu quero analisar quais são as tarefas que são mais complexas e menos complexas. Então, eu vou ter uma lista para cada ponto de história. Para isso, você pode simplesmente clicar aqui em Set Layout, que é uma opção que você tem no Placker, e clicar em List, perdão, o Set Layout é para algumas informações mais básicas. Você clica aqui no Filter and Settings, e aqui você vai ter opções de como que você quer que seja o layout do seu quadro, do seu board. Então, em vez de ver por lista, a gente quer ver, por exemplo, por Story Points, pontos de história. Refresh Board, e está aí. A gente tem algumas tarefas que têm dois pontos de história, por exemplo, cartão de visita, que é algo mais simples. Três pontos de história, eventos, SEO, folders, banners, e tarefas que têm cinco pontos de história. Google AdWords, blog, parcerias, kit de imprensa. Certo? Então, com isso, a gente consegue visualizar, não só por objetivo, mas também por ponto de história. Inclusive, tem tarefas aqui que estão faltando. Então, e-mail marketing, mídias sociais e canal do YouTube, quantos pontos de história que a gente tem? A gente pode simplesmente clicar e arrastar para a coluna que a gente quer. Por exemplo, e-mail marketing. Vamos supor que isso aqui seja três pontos de história. Eu vou clicar em e-mail marketing e arrastar para a coluna e-mail marketing. No momento que eu faço isso, automaticamente já foi atribuído três pontos de história para o e-mail marketing. Então, algo bem simples que vai fazer você ganhar muito tempo. Mídias sociais, não sei, cinco pontos de história. Então, eu vou clicar em mídias sociais e arrastar para cinco pontos de história. Legal? Bom, então essa é uma opção bem simples. Poxa, mas e se eu quiser clicar na tarefa e dizer os pontos de história? Também tem essa opção. Então, por exemplo, o canal do YouTube, né? Então, eu vou clicar aqui em canal do YouTube. Vai abrir um painel aqui na direita com todos os atributos. E se você quiser clicar em, por exemplo, story points, estimated. Quantos pontos de história eu acho que isso vai levar? Vamos dizer que três. Aí você pode alterar por aqui também. E automaticamente ele já entra na lista de três pontos de história. Então, são duas formas que você tem para atribuir os pontos de história à complexidade de cada tarefa. E em relação à prioridade? Em relação à prioridade é a mesma coisa. O canal do YouTube aqui, por exemplo, o quanto que isso é prioritário? A gente pode clicar e selecionar aqui no painel da direita e dizer que a prioridade dele é, por exemplo, média. Essa é uma opção. Ou a gente pode ver uma lista para cada prioridade. Uma lista com tarefas de prioridade baixa, uma com prioridade média e uma com prioridade alta. Então, clica lá no filter and settings. Vamos alterar a lista. Em vez de story points, agora a gente vai trabalhar com prioridade. E aqui, então, a gente tem prioridade not assign, ou seja, não está atribuída, email marketing e mídias sociais. Baixa, média, o canal do YouTube que a gente acabou de colocar como prioridade média já está aqui nessa lista. E alta. Então, a gente vai, por exemplo, pegar o email marketing e mudar isso aqui para prioridade média, por exemplo. E as mídias sociais a gente também vai arrastar para a prioridade média. Feito. Então, com isso, cada tarefa tem prioridade. E se a gente quiser escolher uma dessas tarefas para fazer agora, a gente já vai direto aqui na lista de prioridade alta e já vai escolher um desses cartões para começar a trabalhar. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, me avisa lá. Eu vou voltar agora para as listas, que é a visão padrão. Então, em vez de prioridade, agora temos as listas. Ater clientes, reter clientes, fortalecer a marca. Muito bem. Então, é isso em relação aqui ao backlog do produto. Então, a gente está fazendo meio que um planejamento geral, um brainstorming de tudo que a gente vai colocar nessa campanha de marketing. Agora, vamos supor que esse projeto vai começar na semana que vem. E a gente vai separar tudo que a gente quer que a gente trabalhe, então, por exemplo, a partir de segunda-feira. Então, tudo isso vai entrar aqui no backlog do Sprint. Então, o Sprint é o trabalho que faz parte da janela de tempo para completar tarefas do backlog do produto. A gente vai usar espelhamento de cartões, que é uma ferramenta super interessante para sincronizar. Vamos usar o planejador semanal para analisar a viabilidade. Vamos mudar o status por lista. E usar um semáforo para descrição e bloqueio para que você tenha mais colaboração. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como que funciona. Então, primeira coisa. Vamos alterar aqui. A gente vai ter dois quadros separados. Então, tem um quadro que é o backlog do produto e tem outro quadro que é o backlog do Sprint. Se você estivesse no Trello, o que a gente teria que fazer? A gente teria que sair do backlog do produto para daí entrar no backlog do Sprint. Como a gente está falando do placard, você consegue fazer dois quadros ao mesmo tempo. Então, a gente pode clicar aqui em selecionar quadros, habilitar o backlog do Sprint. Clica aqui em load para carregar. E pronto. Você tem dois quadros aparecendo aqui ao mesmo tempo. Isso aqui é bem prático. Principalmente se você tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Bom, e aqui a gente vai separar, então, todas as tarefas que vão fazer parte do nosso próximo Sprint. Ok? Então, a gente vai separar aqui algumas tarefas, as tarefas de prioridade alta. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Google AdWords. E daí, no momento que você clica no Google AdWords do quadro do backlog do produto e arrasta aqui para o próximo Sprint, a gente pode ter três opções. Você quer criar uma cópia do cartão, como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Você quer mover, você quer tirar do backlog do produto e colocar no Sprint. Ou você quer criar um espelho, um mirror. A gente vai criar mirror. É um espelho. Significa que ele vai estar tanto no backlog do produto quanto no backlog do Sprint. E qualquer mudança que a gente fizer nesse cartão, no Google AdWords, né? Se a gente atualizar o status, se a gente atualizar a descrição, se a gente atualizar o membro, né? Então, os atributos que a gente mudar no Sprint automaticamente vão mudar ali também no backlog do produto. Você não precisa mudar em dois lugares, né? Eles estão vinculados e sincronizados. Qualquer alteração vai refletir no outro quadro, tá? Então, a gente tem o Google AdWords para fazer aqui no nosso próximo Sprint. Vamos ver o que mais que tem de prioridade alta. O blog, né? Prioridade alta. Então, vou arrastar aqui o blog também. Mirror. Cuidado para não colocar muita tarefa, né? Para fazer no teu próximo Sprint. Senão, não vai dar conta, já que a gente tem duas semanas. Então, normalmente, eu trabalho com cerca de 20 pontos de história para cada Sprint. Então, temos aqui também os folders. Também prioridade alta. Mirror. Cartão de visita. Tá? Até agora, a gente está com 15 pontos de história. Dá para colocar mais coisas. Vamos colocar, então, por exemplo, mídias sociais também. Ou melhor, kit de imprensa. Vamos fazer aqui o kit de imprensa também. Tá? Então, eu arrastei. Criei espelhos. E agora, tudo pronto para a gente começar a executar essas tarefas. Beleza? Então, vamos começar. Vamos dizer que a gente acabou de chegar no trabalho. E a gente vai definir o que a gente vai fazer essa semana. O que a gente vai fazer semana que vem. Lembrando que a nossa janela de tempo é de duas semanas. E o que não der para fazer vai ficar para a outra semana. Então, para a gente ver isso de uma forma mais fácil, uma coisa que você pode fazer é usar as listas por planejador semanal. Então, cada lista vai ser uma semana. Tem uma lista da semana agora. Então, clica lá em Filter and Settings. E aqui em listas, né? A gente já viu que dá para fazer por lista, dá para fazer por prioridade. Agora, a gente vai fazer por semana. Então, Weekly Plan. Essa é a opção. Refresh Board. E temos lá, então, todas as nossas cartões. Então, por exemplo, Blog vai ser essa semana. Google AdWords vai ser essa semana. Aí, vamos dizer que Folders vai ser semana que vem. Eu vou arrastar aqui para a semana que vem. Cartões de visita, semana que vem. Digamos que aqui já tem trabalho suficiente para essa semana e para a semana que vem. Então, o kit de imprensa aqui, no caso, vamos deixar para outra semana, tá? Porque não vai dar tempo de fazer o kit de imprensa na semana que vem. Vamos fazer na semana do dia 17 de dezembro. Legal. Então, colocamos aí as tarefas nas suas respectivas semanas. Veja que do lado do cartão, automaticamente apareceu o prazo, né? Dezembro 4, dezembro 10, dezembro 17. E a gente tem lá, então, o nosso prazo. Tá? Vamos voltar para as listas. Então, clica lá em Filter and Settings. Listas como lista. E Refresh Board. Certo. Então, já temos as nossas tarefas aqui para o nosso Sprint. A gente chegou à conclusão, né? Que nas próximas duas semanas, não vai dar para fazer o nosso kit de imprensa. Então, por exemplo, vamos pegar o blog. Vamos arrastar para o fazer. Certo? As tarefas que estão em fazer. Google AdWords, vamos fazer. Folders, vamos fazer. Kit de imprensa, a gente vai deixar para o próximo Sprint. E o cartão de visita a gente também vai fazer. Tá? E à medida que a gente vai fazendo as tarefas, automaticamente o status vai sendo atualizado automaticamente. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, no título Backlog do Sprint, e a gente tem uma opção aqui chamada Tracking. Tá? Então, se a gente clicar em Tracking, a gente pode ter uma opção How do you want to track your progress? A gente vai medir o nosso progresso por lista. Então, cada lista do nosso Sprint tem relação com um status específico. Por exemplo, as tarefas dos próximos Sprints, elas estão fora do escopo desse Sprint. Então, no scope. Fazer, estão em aberto. Fazendo, estão started, começaram. Revisar, estão pausadas. Ela já começou, a gente pausou para fazer uma revisão. Bloqueado, a gente está blocked. Algum fator externo que fez com que a gente bloqueasse aquela tarefa. E feito, então, seria completed. Muito bem. Legal. Feito isso. Clica lá em Fechar. E veja que agora que a gente definiu isso, quando a gente pega, por exemplo, o blog e arrasta do fazer para o fazendo, automaticamente o status dele, se a gente clicar, o status dele automaticamente já mudou para a started. Você não precisa manualmente ir lá no status e mudar, porque toda tarefa que entrar na lista fazendo vai ter o status como começado. Google AdWords, a gente já começou também. Então, arrasta para o fazendo e ela já começou. Folders, a gente ainda não começou. Então, está aqui no fazer, está em aberto. Cartão de visita também está em aberto. Vamos dizer que a gente já, o blog já está feito, a gente está só esperando uma aprovação do cliente. Então, a gente vai clicar no blog e vai arrastar para o revisar. Automaticamente, o status dessa tarefa já entra como pausado. Então, você ganha tempo, não precisa ficar alterando o status toda hora. Muito bem. Então, já começamos o nosso sprint, já está em andamento. Já temos várias coisas atualizadas. E se a gente teve algum problema? A gente teve um blog, a gente estava fazendo o nosso blog. E aí, aconteceu do gerente não aceitar o blog. Ele achou que não está bom. A gente vai precisar refazer. Então, poxa, que bom que a gente descobriu isso agora. E não quando a gente entregou todo o projeto, ele pediu para a gente refazer o blog. Então, o bom do Scrum é isso. Você vai fazendo aos poucos. Tivemos um problema aqui no nosso blog. Como que a gente faz para automaticamente dizer, para ficar bem claro, para ter um botão vermelho aqui dizendo que teve um problema? A gente vai usar um atributo que está presente no Placker, que é o semáforo. O semáforo, o Traffic Light. Então, a gente vai descer aqui e tem um botão escrito Traffic Light. E aqui a gente tem opções. Verde, âmbar ou vermelho. Se ele está no Revisar, por exemplo, ele está verde. Por enquanto, está tudo certo. O semáforo dele está tudo ok. Está verde. Mas todas as tarefas que entrarem no bloqueado, elas vão... Significa que tem alguma coisa errada, certo? Então, toda tarefa que entrar na lista bloqueado, vamos colocar um marcador de tráfego de semáforo vermelho. Para fazer isso de forma automática, vou clicar aqui na bloqueado. E vou dizer que toda tarefa que tiver nessa lista, então, addCardAttribute, vou definir como o Traffic Light vermelho. Toda tarefa que entrar na lista bloqueado vai ganhar um semáforo vermelho, porque tem alguma coisa errada. Então, vou clicar aqui no blog, vou arrastar para o bloqueado. Veja que automaticamente o semáforo mudou para vermelho. E automaticamente o status mudou para bloqueado. Certo? Isso aí já ajuda bastante a nossa equipe ver que tem alguma coisa errada com aquela tarefa. O que mais? Eu quero especificar. Eu quero que todo mundo veja qual foi aquele problema. Então, para isso, você pode adicionar um comentário no cartão. O comentário é uma coisa que você tem no Trello também. Ou então, você pode criar um atributo específico, um atributo customizado no Plecker. O Plecker, além de ter semáforo, prazo, data de início e data de fim, você ainda consegue criar os seus próprios atributos. Então, nesse caso, é importante para a gente saber o motivo do bloqueio. Então, uma descrição do bloqueio. Então, eu vou clicar aqui no título do backlog do Sprint. Vamos clicar aqui em atributos. Vamos clicar em editar barra adicionar um atributo. Vou clicar aqui para adicionar um atributo novo. Então, esse atributo vai se chamar descrição do bloqueador. Vai ser um atributo de texto. Criei o atributo. Ok. Está feito. Agora, quando eu clicar aqui em blog, que é uma tarefa que está bloqueada, existe um atributo novo aqui, que é a descrição do bloqueador. E aqui eu vou dizer o que aconteceu. Então, eu vou escrever, por exemplo, gerente não aprovou o blog. Legal. Então, o gerente não aprovou. Todo mundo que visualizar esse semáforo vermelho e quiser saber o que aconteceu, vai clicar e vai olhar que o gerente não aprovou o blog. Muito bem. Então, é isso. A gente vai mantendo o Sprint sempre atualizado. Veja que o status automaticamente mudou aqui no blog também. O status dele está como bloqueado. Quando o Google AdWords, o status está como começou, já que a gente criou um espelhamento e não simplesmente uma cópia. Muito bem. Então, pessoal, é isso em relação ao Sprint do backlog do Sprint. Agora, vamos para a terceira etapa do nosso webinar, a terceira e última etapa, que é a retrospectiva do Sprint. Então, beleza. A gente já executou o nosso trabalho. A gente quer fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva. Vamos revisar o nosso trabalho. Discutir maneiras para melhorar os próximos Sprints. Usar painéis ou dashboards com filtros para analisar os dados. E preparar para os próximos Sprints para a gente sempre melhorar. Certo? Então, para a gente ver o nosso relatório, a gente vai clicar aqui em Track. Nesse botão, nessa aba Track aqui em cima. O Placker, ele já vem com alguns relatórios padrões. Por exemplo, esse dashboard, default dashboard. Então, aqui próximo Sprint. A gente tem o número de cartões em cada lista. O número de cartões por status. A gente tem 12% fora do escopo, 65% aberto, 12% começado, 12% bloqueado. Número de cartões por membro. Aqui, nesse caso, a gente não atribuiu para nenhum membro. Data de fim, data de início. E é isso. Esse é o dashboard padrão. Vou te mostrar agora como criar o seu próprio dashboard com algumas coisas a mais. Que, com certeza, se você mostrar esse dashboard para o teu gerente, para a tua equipe, é algo que vai tornar o seu projeto bem visual. Então, basta clicar aqui nesse botão Create Dashboard. Qual que eu vou selecionar? Eu quero fazer um relatório aqui do Sprint. Relatório do backlog do Sprint. Vou clicar em Next, Set Filter. E aqui, então, por exemplo, eu vou selecionar se eu quero algum filtro. Nesse caso, a gente não vai usar nenhum filtro. Aqui, a gente vai começar com um dashboard em branco. Finalizar. E aqui, eu vou chamar isso aqui de relatório do Sprint. Muito bem. Agora, a gente vai adicionar os gráficos e os elementos que a gente quiser adicionar nesse relatório. Todo relatório vem com esse texto padrão. A gente vai remover. Edit, Delete. E agora, a gente vai adicionar alguns widgets interessantes. Então, aqui, por exemplo, adicionar widget. O widget é como se fosse um gráfico, né? Então, aqui, o primeiro widget que eu vou mostrar para vocês é um widget do tipo gráfico. A gente tem gráfico de burndown e a gente tem gráfico de completion, tá? Então, eu vou adicionar aqui um gráfico de completion. E ele vai nos mostrar exatamente quantos, nesse momento, né? Quantos cartões a gente tem previsto para ter terminado e quantos cartões a gente efetivamente terminou, né? Então, no dia de hoje, era para a gente ter... O nosso plano era ter completado dois dos quatro cartões que estão no Sprint e a gente tem quatro cartões dentro do nosso escopo, certo? Então, é uma forma de você ver ao longo do tempo como que está a evolução da execução dos seus Sprints. Além do número de cartões, né? Você pode ver por pontos de história. Então, já que a gente está trabalhando com pontos de história, cada... De acordo com a complexidade, né? Se a gente terminar um cartão com cinco pontos de história, é uma coisa. A gente terminar um cartão com dois pontos de história, é outra. Então, é uma unidade de medida bem melhor do que número de cartões. Concorda comigo? Então, a gente vai editar esse gráfico para mostrar. Em vez de... A unidade de medida. Em vez de ser o cartão, a gente vai usar como unidade de medida os pontos de história. E salva as mudanças. Tá? Então, falando de pontos de história agora, até a data de hoje, a previsão é que a gente complete dez dos quinze pontos de história que estão no nosso backlog do Sprint. Então, tem aí uma expectativa de quantos pontos de história você vai finalizar. Bom, então, é isso em relação ao gráfico de completion. A gente pode adicionar outros widgets, por exemplo, um tracker que vai nos mostrar quantos pontos de história a gente tem para cada nível de prioridade, por exemplo. Então, quantos pontos de história tem prioridade alta, quantos tem prioridade média, quantos tem prioridade baixa. Então, aí temos cinco com prioridade baixa e quinze com prioridade alta. Eu vou remover aqui a parte de baixo. Vamos adicionar mais widgets. Então, aqui tem um número de pontos de história por... É... Por semáforo. Então, quantos pontos de história estão vermelhos, quantos estão... Quantos estão amarelos. Então, a gente tem cinco pontos de história no vermelho e quinze que a gente não definiu o semáforo. Vamos adicionar mais um widget. Então, aqui é o número de pontos de história por status. Então, quantos pontos de história a gente já fez, quantos estão pausados, quantos estão bloqueados. Então, está ali. Cinco pontos fora dos copos, cinco abertos, cinco começados, mas não terminados e cinco bloqueados. Ok? E a gente quer mostrar também quais são os nossos bloqueadores e quais são os motivos que estão bloqueando. Lembra que no todo daily meeting, toda reunião de stand-up meeting, a gente vai dizer o que está pegando no nosso projeto. Então, a gente vai adicionar aqui mais um widget. Esse widget vai ser um widget de texto. Então, text widget. Vamos dizer aqui que é descrição dos bloqueadores. A gente vai mostrar... Em vez da descrição do cartão, a gente vai mostrar os atributos descrição do bloqueador, que é aquele que a gente criou naquela hora. Clica lá em criar. E a gente já tem, então, aparecendo no nosso relatório que o gerente não aprovou o blog. Feito. Clique em salvar. E fechou. Está aí o teu relatório com o teu sprint. Sprint 1. Você consegue ter visões bem mais claras para poder tomar decisões melhores no teu projeto. E é isso aí. Legal, gente? Então, estamos aproximando do final do nosso webinar. Para fechar, teve alguns tópicos que a gente não conseguiu abordar hoje. Então, por exemplo, ver escalas de sprint no Gantt. O Placker também permite fazer gráfico de Gantt para você ter um cronograma do projeto. Uso de templates para criar cartões e quadros. Mensuração do tempo baseado na atualização do status. Uso de esforço para estimar o trabalho. E tem um outro webinar que é bem interessante, que é o Potencialize o Trello com o Placker. Então, se você não teve oportunidade ainda de assistir esse webinar, entra lá na nossa página dos nossos webinars. ou então no nosso YouTube, que você vai encontrar o outro webinar, que é o Potencialize o Trello com o Placker, onde a gente fala mais sobre gráfico de Gantt, sobre tempo, e alguns outros tópicos que a gente não falou hoje nesse webinar sobre Scrum. Agora é com você. Então, para você praticar e para você conseguir realmente aprender tudo o que a gente falou hoje, cria lá o seu quadro do Scrum usando o Placker. Se você criar a sua conta hoje, você tem 15 dias gratuitos para usar a ferramenta. Então, aproveita para colocar em prática tudo o que você aprendeu hoje. Adiciona os seus membros do time e estimula a atualização dos cartões. Então, se todo mundo da sua equipe estiver usando, isso vai ajudar bastante você manter o seu quadro atualizado. Planejar os seus backlogs de produtos prints. E se você precisar de qualquer ajuda, entre em contato ou visite o centro de ajuda, help.placker.com. Então, entra lá para criar a sua conta, para criar os seus quadros. Se você tiver alguma dúvida, se você esqueceu de algum ponto que a gente comentou hoje, o Placker, toda a equipe do Placker, inclusive eu vou estar à disposição lá para ajudar vocês, manda uma mensagem no chat que a gente vai te responder o quanto antes. Legal? Ou então, entra no help.placker.com que vai ter vários artigos ali para te ajudar. Bom, pessoal. Então, como prometido, temos um bônus aí para todos vocês que estão até agora com a gente. E esse bônus é uma sessão de consultoria de graça. Então, o Placker, além do software, tem um serviço de consultoria. Cada sessão de consultoria custa 100 dólares. Então, o preço da sessão de consultoria é 100 dólares, mas você vai ganhar uma de graça hoje. Então, promoção especial, não é desconto, que nem a gente tem na Black Friday, mas é um presente realmente para você. Então, se você quiser agendar a sua consultoria de graça, é só entrar em contato com a gente, se você está assistindo a esse webinar ao vivo, vai ter um botão onde você pode clicar e está escrito Agendar o meu bônus. Você vai ter acesso à minha agenda e você pode selecionar o melhor horário para você fazer a sua sessão de consultoria. Ou se você está assistindo a gravação, entre em contato comigo, é gustavo.placker.com Então, gustavo.placker.com e eu já estou misturando inglês e português aqui, é normal. Então, entre em contato comigo ali para a gente marcar a sua sessão de consultoria. E a gente faz isso, pessoal, porque a gente acredita que realmente, se você conseguir usar o Placker, que não é uma ferramenta tão básica, mas se você conseguir usar ela com exatidão, você vai conseguir ter ótimos resultados e a gente está aí para te ajudar. Legal? Então, chegamos ao final, pessoal. Temos uma sessão aí de perguntas e respostas. Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Manda aqui a nossa pergunta no quadro de comentários e eu vou ficar à disposição aí para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado por tudo aí, por todo mundo que ficou junto com a gente. O meu nome é Gustavo, então entre em contato comigo ali no chat do Placker, se você tiver alguma dúvida, e eu vou estar à disposição, tá? Depois do webinar também vou mandar para todo mundo um e-mail com um formulário onde você pode preencher se você gostou do webinar, se você não gostou, se você tem alguma sugestão para a gente melhorar e também o link da gravação. Se você quiser compartilhar com algum membro da tua equipe, com algum colega, com o teu gerente, então vai estar lá, vai chegar no seu e-mail o link. E se você tiver qualquer dúvida, manda lá no gustavo.placker.com. Beleza, pessoal? Bom, temos uma dúvida aqui. Como que eu faço para atribuir qual que é o Sprint 1, qual que é o Sprint 2, qual que é o Sprint 3, tá? Então, obrigado pela pergunta. Realmente, a gente tem alguns atributos aqui no Placker, que eu mostrei para vocês. E a gente não tem um atributo chamado Sprint, a gente tem outros atributos, mas você pode usar ou um atributo personalizado, que você criou, assim como a gente criou o atributo descrição do bloqueador, você pode criar um atributo Sprint, ou você pode usar um outro atributo que a gente tem aqui no Placker, que é chamado Milestone. Então, Milestone é um conceito muito usado em gestão de projetos. Seria, por exemplo, o marco do projeto. E a gente tem tarefas, por exemplo, da semana 1 e da semana 2, que são o primeiro Sprint. A gente tem tarefas da semana 3, da semana 4, que são o segundo Sprint. Então, para você fazer isso, você pode clicar aqui em Backlog do Sprint, tá? E clicar aqui em Milestones. E aqui em Milestones, você pode criar, por exemplo, Sprint 1. Acabei de criar o Sprint 1. E a gente vai dizer que toda tarefa que começou essa semana e terminou semana que vem, ou que vai terminar na semana que vem, faz parte do Sprint 1. Então, vou pôr aqui a data do dia 2 de dezembro, aliás, do dia 3 de dezembro, que foi ontem, segunda-feira, até o dia 14 de dezembro. Todas essas tarefas fazem parte, né? Vou colocar aqui até o dia 16 de dezembro. Todas as tarefas aqui fazem parte do Sprint 1, né? E eu vou clicar aqui para Assign Cards, atribuir todas as cartas que têm, os cartões que têm data de início e fim planejadas para esse período. Então, a gente já tem automaticamente, ele já pegou quatro tarefas e já colocou como Sprint 1. Vamos adicionar o Sprint 2? Vamos. Então, adicionar novo Sprint. Sprint 2. Adicionei esse milestone. Então, toda tarefa que tiver do dia 17 até o dia 30, né? Dia 30 de dezembro, olha, já está acabando o ano, hein, pessoal? Todas essas tarefas... Opa, tem que ser uma de cada vez, né? Então, primeiro do dia 17, ok? Até o dia 30, ok? Vamos clicar nesse botão para atribuir todas as tarefas que têm o fim nessa data. a gente vai atribuir para o Sprint 2 e vamos a uma cor diferente, né? Então, o Sprint 1 vai ser o azul, o Sprint 2 vai ser o verde. Clica lá em Feito. Vamos fechar essa janela, né? E veja que automaticamente nós temos as bandeirinhas aqui nos nossos cartões, né? Então, por exemplo, o blog ele faz parte do Sprint 1. Ele tem uma data de início e automaticamente já entrou o milestone Sprint 1, certo? Por outro lado, o kit de imprensa ele faz parte do Sprint 2 porque ele está na outra data. Certo? Então, essa é uma das formas que você tem de lidar com o Sprint, né? E como eu comentei com vocês, né, pessoal? Aqui é uma curiosidade, né? Que não vai dar tempo de explicar muito sobre o gráfico de Gantt mas só como curiosidade se você clicar aqui em Gantt você tem um cronograma com uma lista de tarefas e também com o seu quadro. Então, você tem, por exemplo, Sprint 1, Sprint 2 você pode alterar aqui as informações do gráfico de Gantt Gantt Chart Scale e se você quiser visualizar os seus Sprints no gráfico de Gantt você pode selecionar aqui Show Sprint Scale e dizer que o primeiro Sprint começa no dia 3 de dezembro e salvar. Então, são duas maneiras diferentes aí de você trabalhar com Sprints no seu projeto. Então, Sprint 1 estamos vendo aqui no nosso cronograma. Beleza, pessoal? Bom, então por hoje eu acho que é isso. Muito obrigado todo mundo que ficou com a gente qualquer dúvida entre em contato, tá? gustavo.placker.com Estamos aí. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem de olho aí para os próximos webinars e a gente se vê. Um abraço e até a próxima. Tchau.